Terminado. A parte de dentro ficou assim. Tá escuro ainda. Ali a frente é a janela. Tem um filtro de... E a porta. Essa é a parte dos fundos. Depois que colocar ripado. Fica sem fresta. Por dentro. Então pode chover tranquilo. Que não corre risco de molhar. Essas ripinhas. Essas ripinhas aqui. Elas vão no lugar das frestas. Onde as tábuas encostas. As tábuas foram feitas no motocerro. Não foram muito caprichadas no tamanho. Então ficam as frestas. Coloca essas ripinhas. Mas ainda que as tábuas fossem retinhas. Precisava das ripinhas. Tá bom? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Que eu estou mostrando. A casinha terminada. É só um combro. Dessa maneira. Você conseguindo as madeiras. Ou você tirando na sua própria motocerra. Fica muito barato. Fica fácil. Fica tranquilo. Se eu usar uma casinha assim. De repente até para guardar ferramentas. No fundo. No seu terreno. Ou enfim. Ou para algumas pessoas até para morar. Tá bom? Então até a próxima. Tchau.